Maratona Netflix Meta a dona para o meu fixe Tentar o TikTok Jogar gente que eu estou A ver seu cringe me faz sentir Dó Contigo ao meu lado, no chão Tentativas de canção Vem lá para antes fazer pão Dá desastre no iPhone Yoga, Insta e Wilson Eu conto os dias até virar Comigo ao teu lado, mas sou Não quero uma canção de verão Quero verão na canção Pode ser uma hora qualquer Escolha o que quiseres, é o meu Não quero mais uma canção de verão Quero verão na canção Pode ser uma hora qualquer Escolha o que quiseres Tomar banho sem razão De autocomiseração Cansar-se de fazer nada Desde a semana passada Com outros livros Enganharei Tomar banho sem razão Contigo ao meu lado, mas sou Vou pousada pelo chão Quase uma instalação A janela vira tela Em permanente exposição Dois meses Com outros livros Quero verão na canção Comigo ao teu lado, mas sou Escolha o que quiseres Escolha o que quiseres Não quero mais uma canção de verão Quero verão na canção Pode ser uma hora qualquer Escolha o que quiseres Agora que o normal é novo E não vou pouco te apostar Agora que passou o medo E aceitei que penso em si Só queria outro lugar Só queria estar contigo Em qualquer outro lugar Não quero uma canção de verão Quero verão na canção Pode ser uma hora qualquer Escolha o que quiseres Eu não quero mais uma canção de verão Quero verão na canção Pode ser uma hora qualquer Escolha o que quiseres Só queria estar contigo Em qualquer outro lugar Só queria estar contigo Em qualquer outro lugar Eu não quero mais 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 Meio Eu não quero mais